Relembra o lançamento do Kindle Paperwhite em 2016, o leitor de livros digitais da Amazon, que tinha duas vezes mais pixels que as gerações anteriores, para um texto com mais qualidade e sem reflexo, mesmo sob a luz do sol. Ao tirar o aparelho da caixa, dava para ver mais de perto. A primeira novidade era que, além do preto, também estava disponível na cor branca. Todo mundo adorou. Dava para notar que as bordas estavam mais redondinhas, então ficava bem confortável e prático segurar com uma mão só. E sem falar que era mais leve que um livro e bem mais fino que um lápis. Ele era totalmente touch, ou seja, nada de botões físicos. Só o botão liga e desliga, aqui na parte de baixo, e do lado a entrada USB. Mas era com o Kindle ligado que dava para perceber porque ele fazia tanto sucesso. A sensação era de estar lendo em um papel de verdade. O legal é que a luz era direcionada para a tela e não em direção ao rosto. E isso não deixava os olhos cansados, como acontecia com as telas de LED. Também dava para ajustar o brilho de acordo com o ambiente. Seja para ler no parque, com a luz do sol forte ou no quarto à noite, os textos ficavam sempre bem nítidos. Sem falar da nova fonte, que foi redesenhada para garantir uma leitura ainda mais confortável. Eram muitos recursos bem interessantes. Dava para fazer anotações rápidas, destacar uma parte do texto, marcar onde parou e até saber o tempo que faltava para terminar a leitura. A novidade era que você podia folhear o livro sem perder a página que estava lendo. Para voltar, era só clicar aqui. Se batesse aquela dúvida no texto, era só pressionar o dedo em cima da palavra para ver o que ela significava no dicionário sem sair da página do livro. Ou então, fazer uma pesquisa no Wikipédia. E se o termo estivesse em outro idioma, também dava para conferir a tradução. Era muito prático. Ele também ajudava a melhorar o vocabulário, fazendo uma lista com as palavras que a pessoa buscava no dicionário e criava flashcards para mostrar aquelas que o leitor já havia aprendido ou que ainda faltava memorizar. E o Kindle tinha 4 gigabytes. Era muito espaço para armazenar. Eram cerca de 2 mil livros na biblioteca. Na loja virtual, tinha uma infinidade de livros a preços bem acessíveis e alguns até gratuitos. E uma coisa importante era a bateria. E essa era uma super bateria. Ela podia durar até 6 semanas com apenas uma carga. Era demais. E na caixa vinha os manuais e o cabo micro USB, que era para carregar o aparelho pelo computador ou notebook. E para relembrar, olha só os pontos fortes do Kindle Paperwhite. Design mais fino e leve, 4 gigabytes de memória e super bateria.